Salve, salve seus torcedores do maior clube da terra, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim. Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, o Santos vai receber mais de 11 milhões de reais por venda de atacante. Mas antes de eu seguir com essa informação, já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Então bora lá para a primeira informação do nosso Peixão. Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, torcedores do Peixão. A venda do atacante Yuri Alberto deve render mais de 11 milhões aos Santos. O Internacional aceitou a proposta de 25 milhões de euros, quase 150 milhões de reais na cotação atual, para liberar o atacante imediatamente ao Zenit da Rússia. Ele assinou o contrato por cinco temporadas. O Alvinegro receberá dois valores vindos da negociação. O primeiro é referente aos direitos econômicos do jogador. Na negociação que levou Yuri Alberto ao Colorado, o Peixe conseguiu manter 5% dos direitos do atleta em uma venda futura. Esse valor gira em torno de 1,25 milhão de euro, algo em torno de 7,5 milhões de reais. Já a outra parte é referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. O Santos tem direito a uma porcentagem da venda por ser o clube formador do atleta. De acordo com o site Token da Vila, mecanismo atrelado a direitos e possíveis negociações de atletas, o Alvinegro deve receber 2,51% dos valores da venda de Yuri Alberto. Ou seja, cerca de 627 mil euros, aproximadamente 3,75 milhões de reais. Parte do valor será repassado aos torcedores que adquiriram os tokens. Com os números somados, o Peixe deve receber cerca de 11,3 milhões de reais. Torcedores do Peixão. Então fica aí, torcedor Santista, essa informação aí referente ao atacante Yuri Alberto, beleza? O Santos vai receber pouco mais de 11 milhões de reais aí pela venda do atacante. Se você gostou, deixe seu comentário, pois é muito importante. E agora sim, torcedor Santista, vou pedir mais 3 coisinhas para vocês. Para você deixar seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de santistas que vocês puderem. Santos, meu amor, ontem, hoje e amanhã é sempre. Fui! Tchau, 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 tchau.